Isso aqui tem uns legumes que eu tô cozinhando aqui e tem aqui uma costela aqui que eu tô fazendo e um pirãozinho no capricho, aquele pirãozinho que você vai amar. Me aguarda aí que eu vou mostrar pra vocês que eu vou ficar. Galera, olha só, olha só que maravilha, galera, olha só. Legume com uma costelinha, costela suína, costela de bovina, não é suína não. Então o que eu vou fazer, galera? Vou fazer o seguinte, vou tirar um montão desse caldo pra cá, ó. Vou tirar um montão desse caldo pra cá, entendeu? Esse caldo, vou botar um montão desse caldão aqui. E o legume tá aí, ó. Eu recomendo que cozinhe o legume separado. Eu cozinhe o legume, mas eu vi aqui, ele tá desmanchando. Repolho, batata, entendeu? Eu recomendo que separe, bote depois. Então, galera, vamos lá. Agora, olha só, já tirei o caldinho aqui, olha só como ficou. Legume aí, tá tudo quentinho. Tem caldo embaixo aí, entendeu? Agora vamos pra cá, olha só como é que tá. Isso aqui, isso aqui tá no grau. Aí eu vou, vou aqui, vou começar a fazer, ó, um fiozinho de farinha de mandioca. E vamos mexendo aos pouquinhos, entendeu, galera? Aqui, ó. Mexendo aos pouquinhos pra não dar aquele bolinho, entendeu? E vai fazendo, vai fazendo, vai mexendo. Isso aqui fica muito show de bola e forte, tá, galera? Você pode comer isso aqui, joga um arrozinho, feijão, macarrão, feijão não. Muita gente não gosta de pirão com feijão, né? Mas eu gosto. Eu como com tudo, feijão eu como com tudo. Café da manhã eu como com feijão. Até com pão eu como feijão. Sou amante do feijão. Mas esse pirãozinho aqui, olha só, tá vendo? Ele já tá pegando consistência já. Tem que deixar ele molinho pra depois, se deixar ele durão, não tem graça. Então é isso. Olha só como é que tá ficando. Mas enfim, olha só. Deu? Deu, galera? Então aí, dá o like, compartilha, vamos que vamos. Vamos aprender junto, vamos aprender junto, vamos aprender. E vamos saborear daqui a pouco. Saborear, saborear. Deliciar. Deliciar? Deliciar. É isso aí. Olha só. Eu vou desligar, já tá pronto, ó. Feleu bastante. E daqui a pouco eu vou experimentar com vocês. Vamos que vamos. Aí, galera, o que eu falei pra vocês? Como é que ele fica consistente, tá vendo? Aí. Tá vendo? Essas bolinhas aqui são da batata, não são da farinha não. Você tem que mexer bastante. E aquele fiozinho da farinha que eu falei pra vocês. E agora eu vou saborar. Olha só. Isso aqui, olha só. Consistente demais, gente. Aqui, ó. Consistente demais. Isso aqui é forte. Vamos saborar junto? Saborar? Olha só que delícia. Muito bom, muito bom. Saborou junto, vamos saborar junto. Porque saborando é show de bola. Bota um arrozinho aqui, o que você quiser comer. Galera, eu tenho certeza que você vai ficar com a Anabuco. Se você for nordestino, então, você vai querer fazer um desse hoje. Entendeu? Muito bom. Então, pra cima, dá o like, compartilha. Vamos que vamos. Isso aí. Tchau. 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 Tchau.